Bem amigos do Rio Grande do Norte, pela TV União, no programa Conexão RN em Saúde, no blog Cardoso Silva, também nas redes sociais com a gente. Já ao nosso lado, o fisioterapeuta do Cleiton Leite, da Center Físio, especialista em coluna. Quem não já teve o problema de coluna? Eu já tive. E você já teve também? Então vamos tirar algumas dúvidas a partir de agora, doutor Cleiton, prazer estar com a gente, nesse segundo programa, e hoje o assunto é bem interessante, falar sobre coluna. Bom dia, Cardoso. Bom dia a todos do Conexão RN. Realmente é um tema bastante importante e necessário de discussão. Muitas pessoas, infelizmente, sofrem muito da coluna e muitas vezes não sabem o que fazer, ou então acabam pegando caminhos errados e acabam sofrendo da coluna por tempo demasiado. Doutor Cleiton, o que é a coluna vertebral? Eu costumo dizer, Cardoso, que a coluna é como a nossa casa. Assim como a nossa casa é composta de colunas que dão sustentabilidade à casa, ao prédio, ou seja, o que foi de estrutura física, a nossa coluna também. Então a nossa coluna é composta por vértebras que dão estrutura ao nosso corpo. Além disso, a nossa coluna também tem a função de proteger a medula, a medula espinhal. Além disso, ela também ajuda a dar movimentos ao tronco. Então a coluna é de suma importância e por ser de suma importância, é muito necessário que haja um cuidado especial com a nossa coluna. E a pessoa só sabe o quanto que a coluna, Cardoso, é importante quando ele está com dor, quando ele está com a coluna travada, quando essa dor e essas limitações começam a interferir nas suas atividades de vida diária, começam a interferir quando ele precisa fazer uma viagem, começam a interferir quando ele precisa dormir bem, e não consegue dormir bem, que aliás tem pessoas que vão dormir e acordam, parecem passar a noite trabalhando com dor na coluna. Então é muito importante que as pessoas saibam como cuidar da coluna e é por isso que nós estamos aqui no Conexão. Mas falando, claro, da importância dela, quais as principais funções realmente da coluna, doutor Cleiton? Uma das principais funções é da flexibilidade ao tronco e sustentação ao corpo. É uma das principais funções. A gente sabe que nós temos um segmento nervoso chamado medula. E essa medula tem que ser muito bem protegida. Mesmo ela sendo tão bem protegida, veja que às vezes acontece algum acidente, automobilismo, por exemplo, e há uma lesão medular e a pessoa fica paraplégico ou tetraplégico. E imagine se não tivesse uma estrutura, uma coluna verdadeiramente dito, ao pé da palavra, para proteger a medula. Então uma das importantes funções da coluna é exatamente proteger a medula, mas também da sustentabilidade, da flexibilidade e assim por diante. Você tem inclusive aqui um demonstrativo dessa coluna, que está aqui, olha só, esse material aí, demonstrativo, ele mostra muito bem o que é as vértebras da coluna. Exatamente. Então aqui a gente vê, a coluna é dividida por regiões. Então aqui a gente tem 33 vértebras, compostas de região cervical, região torácica, torácica alta e torácica baixa e a lombar. E você percebe também, Cardoso, que as vértebras, elas começam pequenininhas e elas vão aumentando de tamanho e de espessura. E chegando na lombar, em maior tamanho e maior espessura, por quê? É exatamente a lombar que sofre a maior carga de peso. É a região da coluna que mais sofre. Tanto é a região que acomete mais o indivíduo. Aonde ele chega aqui na clínica, principalmente, 90% é dor na coluna lombar. Então a coluna lombar é exatamente essa região. A nossa coluna, ela tem curvas que são fisiológicas, começando aqui da cervical, que é a lordose cervical, mais embaixo, na região torácica, é a cifose, na lombar, lordose novamente e no sacro, a cifose, que na mulher é um pouquinho maior, mais preeminente, exatamente pelo formato do quadril da mulher. Então essas são as curvas. Quando acontece um mau uso dessa coluna, eu posso potencializar essa lordose, por exemplo, causando uma hiperlordose, que agora não é mais fisiológica, agora é patológica e gera muita dor. O pescoço, ele fica anteriorizado e a gente precisa cuidar. E isso acontece principalmente com erros posturais, seja dirigindo, seja no uso do computador, seja no celular. O WhatsApp tem contribuído muito para aumento dessas lordoses e isso gera carga, isso gera dor, isso gera tensão, isso gera contratura muscular e gera um monte de outras coisas. Então, para essas causas, o que fazer, doutor Cleiton? Muito importante essa pergunta, na maioria das vezes, as pessoas sentem dor e as pessoas vão atrás do que? Da solução para essa dor. E as pessoas, muitas vezes, nenhum especialista procuram. Elas vão a uma farmácia, a um balcão de farmácia e compram um medicamento. Eu quero chamar a sua atenção em casa para que não faça isso. Procure sempre um especialista. Você tem ortopedistas, você também tem o fisioterapeuta. Eu gosto muito, Cardoso, de fazer um trabalho multidisciplinar. Eu atendo em parceria com o ortopedista, com o reumatologista, com o geriatra. Ele passa a parte do medicamentosa, mas ele encaminha para o fisioterapeuta, que é o fisioterapeuta que vai tratar essa disfunção. Se eu tratar só a dor, mas eu não tratar a causa, essa dor vai voltar. Então, eu tenho que tratar a disfunção que está causando essa dor. Quantas vezes chega alguém na minha clínica, aqui na clínica, com uma rotação vertebral, por exemplo, e na osteopatia a gente consegue fazer uma manipulação ajustando essa vértebra. E essa dor vai embora. A gente faz uma liberação, por exemplo, da fáscia muscular. A gente encontra aqueles pontos de tensão que estão gerando aquela dor. E a gente ainda faz orientações para que essa pessoa melhore a sua postura, se posicione corretamente na hora de dormir, na hora de trabalhar, na hora de dirigir, na hora de sentar, na hora de levantar e assim sucessivamente. É um trabalho holístico. Tem que ser feito de forma holística, visando tudo. Eu não posso pegar um ponto de dor e apenas tratar a dor, porque a dor vai voltar. Então, crianças jovens que se sentam na sala de aula de forma incorreta, a tendência também é absorver de forma até um pouco negativa a questão do estudo, porque acaba tendo dor na coluna e desviando a atenção da sala de aula também. Sem sombra de dúvida. Interfere negativamente na qualidade de vida, sem sombra de dúvida. Aconteceu comigo na faculdade. Eu tinha períodos que eu tinha que assistir aula em pé. Também era dor na minha coluna lombar. E eu não tinha nenhuma disfunção na coluna. Era só encurtamento e sedentarismo demais. Eu não fazia atividade física e acabava gerando uma carga mecânica na minha coluna e gerando dor. E aí a gente percebe que quando eu comecei a aprender no curso a importância da postura, a minha dor acabou. Aí eu comecei a fazer atividade física, que é muito importante. Você que está ouvindo, se não está fazendo atividade física, comece a fazer hoje. Seja uma caminhada, seja uma hidro, seja uma academia, uma bicicleta, um zumba, não importa. Você precisa movimentar o corpo. Precisa movimentar o corpo. E aí, a partir daí, você corrige sua postura e você pode evitar N dores. Principalmente na coluna lombar. Então é muito importante. Sem contar que quando você senta incorretamente, você tem uma tendência a promover uma posição sifótica. Ou seja, você encurta a cadeia muscular anterior do tronco. E isso, ao passar do tempo, ao passar dos anos, de forma crônica, vai gerando dor e dor. E causando uma tensão lá atrás, onde pega trapézio, levantador da escápula, paravertebrais, eretores da espinha e assim por diante. Tem que cuidar. E a melhor forma de cuidar da coluna, Cardoso, é prevenir as lesões na coluna. Doutor Cleiton Leite, é especialista em coluna. Onde fica a Santa Físio em Caicó? Doutor Cleiton Filho, como fazer para as pessoas que ficaram interessadas, a gente também procurá-lo para pessoalmente discutir o problema? Cardoso, a nossa clínica fica localizada aqui no Penedo, aqui em Caicó. Em frente ao antigo bar, bode assado e ao lado do Senac. É muito fácil. O telefone é 3421-3668. Temos toda uma equipe preparada. Nós somos quatro profissionais. Eu, como especialista na reabilitação das lesões biomecânticas da coluna vertebral. Mas nós temos doutora Júlia, nós temos doutora Camila, trabalha muito bem com pilates. Nós temos pilates aqui em solo, que é excelente na evolução do tratamento, na recuperação das lesões na coluna. Nós temos a parte da piscina, que é a hidroterapia. Nós temos a hidroginástica. Nós temos a acupuntura. A clínica é um centro de reabilitação, onde nós estamos cada vez mais preparados para atender. Eu estive agora no meio de março em São Paulo, fazendo um curso pela MOVE, de reabilitação do tratamento da hernia de disco com terapia manual. E é um espetáculo como a gente tem conseguido ajudar nossos pacientes, usando apenas as mãos. Que Deus deixou para que a gente possa dar vida e vida com qualidade. Doutor Cleiton, ele fala e sabe o que diz. Muito obrigado. Até o próximo programa. Se Deus quiser, tenham todos um excelente final de semana. E até o próximo sábado, aqui com novas dicas de saúde, continuando falando sobre coluna. Muito bem. Conexão RN em saúde, no Conexão, na TV União e também no nosso blog Cardoso Silva. E aí Conexão RN